E voltamos com mais The Banner Saga 2, cacete hein, será que eu vou tossir galera nesse episódio, espirrar, vambora, de medo todos tremem, esse é o nome do episódio, caraca a gente vai jogar com o Ivern, em Manahar Caramba Não precisava ser assim, que isso, você a matou, pare com isso Ivern, já chega, o que aconteceu bicho, o que eles dois estão fazendo Ivern de Ajuno, você me disse que a gente ia entrar e sair rapidinho, isso aqui não é rapidinho Esperávamos que o Valka Duzi não cometesse a tolice de nos atacar Você esperava que eu deixasse o prisioneiro fugitivo e uma Valka morta nos roubarem sem brigar? Esperávamos que você entendesse as razões Razão? Sim, qual foi sua razão? Pra destruir o mundo? Você olha pra Juno incerto no que dizer Eita tosse nojenta Você não me disse que foi culpa sua Juno Juno olha pra você, mas não diz nada Você recrutou o Ingvar, mas não contou a ele o que fez? Nem você tem ideia do que está falando Duzi Pode, pode chamar de palpite Mas toda essa destruição no mundo tem origem na nossa conjuração Você, Juno, foi condenado à morte por manipular mentes Você sabia que era proibido O Valka Duzi tosse E pequenas gotas de sangue caem no chão de pedra Mas você estava ajudando o Avin de Ah, o que? Tornar-se um deus? Juno fica em silêncio, porém exalando raiva Tornar-se um deus? Não faz nenhum sentido E agora essa escuridão? Avin, de o que você liberou no mundo para trazer ela de volta? Avin de ofega e parece cansado Algumas rochas caem nas paredes Nossa causa violou leis do conselho Mas isso não significa que ela está errada Você podia ter entendido a importância do nosso trabalho Você devia ter entendido E vocês dois deviam ter parado Parado com essa curiosidade Depois de serem alertados pelo conselho Vocês ainda estariam vivos? Vocês ainda estariam vivos e estariam juntos? Caraca, os dois morreram? Vocês sequer enxergam o que se tornaram? A confiança de Juno desaparece com a pergunta Você nunca havia visto as lágrimas de uma Valka até agora E o Varl? Você também está ameaçando controlar a mente dele? Se eu fosse você, Ingvar Eu... A imensa porta do salão dos Valka estremece com um grande impacto Depois se estilhaça Meu amigo Não, você... Cara, que ela matou ele Não vamos nos vingar das suas mentiras Maluco! Pelo... O... O Bolver que chegou aqui Agora as paredes estão brilhando Flutuando e se despedaçando Outra Valka entra na sala Ela parece ficar preocupada com Dulce Que está quase inconsciente E aterrorizada com Juno Você mentiu para nós Seus juramentos não valem nada A fúria de Bolver que toma conta dele E ele cospe mais do que fala Aquilo ali é o maldito corpo do Belover Não apenas o corpo dele Infelizmente A mente de Bolver que não é mais dele Bolver que olha para você E os olhos dele se arregalam E te encaram com uma frieza assassina Nós sabemos que você assassinou o Raze E o bebê dela Caramba! Caramba, o Bolver que está doido E eu sei que você perdeu a cabeça de vez Eu vi como são as coisas do outro lado Tantos dreads com vidas corrompidas e arruinadas Por esses dois como você Por esses dois como você Eles só trazem a desgraça A tudo que se aproximam Bolver que eu posso Você não vai fazer mais nada Eu vou te destroçar Vou matar Avid e Ingvar Vou arrancar essa flecha e Não! O medo na voz dela é infinito Avid reage gritando E a torre inteira ressoa com a energia crepitante E estremece com violência Ivor, vou ajudar Avid A segurar Doose E segurar Doose Mate Bolver que você é o único capaz Maluco! Bolver que solta o grunhido grave E endireita o corpo Exibindo seus machados e sua altura gigantesca Ele parece mais forte do que nunca Fique onde está, Ingvar Você dá um passo Mas sente que o ar fica mais pesado à sua volta E o impede de prosseguir Depois de alguns momentos Subitamente ele te solta Não, Zef Agora você fará o que eu disser A Valka, Zef, parece chocada pelo controle de Juno Mas você não perde tempo e avança contra Bolver Que ferrou! Você golpeia sua cabeça contra ele Com tanta força que ele vai parar do outro lado da sala Caramba, tô... Ele tá correndo Uai! Ok! E outra mente dentro do Bolver Em nome de todo meu povo que morreu para suas tramas Você vai pagar Puta merda! Maluco, o Belo Ver tá dentro dele Ou do seu povo Zeph está sob meu controle Mas eu acho que o Bolver foi possuído pelo Belo Ver Belo Ver parece que vou poder vingar o meu braço Ha, ha, ha Cara, como a gente vai matar o Bolver aqui com o Iver? Eu acho que tem alguma mecânica nessa luta aqui Rays e milhares de outros serão vingados Maluco? Avid está perdendo o controle Cuidado com os raios Caralho Vá pelos ventos Ah! Ela tá controlando a mente da outra... Olha isso, cara Ela tá controlando a mente da mulher Caraca, o Bolver vai morrer muito rápido Morreu! Ha, ha, ha Caraca O Iver tem muito mais vida que o Bolver, né? O teto da torre está esmoronando Junto com as paredes, Avid está claramente esgotado E não consegue fazer mais nada Iver, pegue o corpo do Belo Ver e traga aqui perto Grita Juno Nós vamos jogá-lo na vastidão do caminho do norte Você faz o que ela pede logo antes que Avid perdeu o controle In a flash Threads unwind As nossas intenções foram perdidas, as nossas fates foram fechadas, nós estamos forçados a mudar, levados em direções novos. Caralho! Para o bom ou para o mal, nós não podemos saber. Caralho! Caralho! Como lento nos echos de nossas lutas chegam? O que podemos esperar de nossos esforços neste mundo rompendo? As nossas respostas? As razões para nossa jornada? Lá apenas sobre essas ruas. Caralho! Acabou! Maluco! Pequenininho o episódio, cara! Uh! Caralho! O que eu vou fazer da minha vida agora? Cara, The Banner Saga 2 foi muito superior ao primeiro. E ele deixou a gente cheio de dúvidas, né? Essa centaura traiu a gente? Essa vagabunda aqui atrás traiu a gente? Será que ela matou um monte de gente depois da invasão da cidade? O Bolver que vai morrer ou vai voltar como um avatar da serpente? Caralho, velho! Caralho, cara! Esse jogo... Esse jogo deixou a gente confuso aqui. Eu não tenho mais o que falar aqui. Eu vou encerrar por aqui. E a gente se vê por aí quando eu trouxer The Banner Saga 3, tá? Provável que não seja imediato, tá? Comentem aí o que vocês acham que vai acontecer. Fui!